Você deseja parar esse render, então, intuitivamente, você vem aqui e clica nesse X para fechar a janela. Interrompeu o render, certo? Então você fica aqui, crente, buffando com o seu render parou e você vai mexer no seu 3D. Porém, se abrimos aqui a Frame Buffer, clicando nesse ícone daqui, você verá que a renderização, ela continuou, ela não parou. E agora, como é que você faz para parar o seu render e iniciar um novo render? Nessa aula, eu vou te mostrar como é possível interromper o seu render e como você pode acabar se confundindo se não tomar cuidado. Essa aula faz parte de um curso gratuito de V-Ray para iniciantes que ajuda profissionais que desejam melhorar a qualidade de seus projetos a darem seus primeiros passos no programa. Para se inscrever, basta clicar no link na descrição do vídeo. Entrando no V-Ray, quando você clica nesse ícone do render, abrirá automaticamente essa nova janela iniciando a renderização. E essa janela aqui, ela tem o nome de Frame Buffer, certo? Aí, por qualquer motivo, você não deseja mais dar continuidade nessa renderização. Você deseja parar esse render. Então, intuitivamente, você vem aqui e clica nesse X para fechar a janela. Interrompeu o render, certo? Então, você fica aqui crente buffando que o seu render parou e você vai mexer no seu 3D. Porém, se abrimos aqui a Frame Buffer, clicando nesse ícone daqui, você verá que a renderização, ela continuou, ela não parou. E agora, como é que você faz para parar o seu render e iniciar um novo render? A resposta para isso é muito simples. O render, ele só para de fato se você clicar nesse Stop, nesse ícone vermelhinho aqui no canto. Quando ele for para a cor cinza, aí sim seu render parou de fato, sacou? Fica ligado nisso para você não achar que você só poderá começar uma renderização nova quando o que você iniciou já tiver finalizado completamente, tá? Você pode interromper o render a qualquer momento, simplesmente clicando no Stop. E você também poderá acessar essa janela do render, chamada Frame Buffer, clicando aqui nesse ícone do Asset, onde abrirá essa nova janela de configurações aqui no V-Ray e você verá que aqui também teremos o mesmo ícone que aparece aqui na barra de ferramentas. Ele envia para a mesma janela do Frame Buffer, tá? Ou seja, nesse ícone você clica e a janela do Frame Buffer irá abrir, porém iniciando uma renderização, tá? Já nesse ícone, quando você clicar, a janela do Frame Buffer abre sem necessariamente iniciar uma renderização, sacou? Dando a possibilidade de você acessar a sua renderização, tanto enquanto ela já estiver em andamento, quanto se você quiser olhar novamente seu último render. E quando quiser salvar sua imagem, é só clicar nesse disquetezinho e escolher o formato da sua preferência. Agora eu quero te fazer algumas observações importantes. Se você iniciou uma renderização e não parou ela da forma que eu te ensinei, clicando aqui no Stop, simplesmente fechar aqui a janela e quiser iniciar um novo render, seja para uma nova posição de câmera, e aí você vem aqui, muda a posição de sua câmera e aperta no ícone do render. Você simplesmente não vai conseguir iniciar uma nova renderização. Ao clicar aqui no render, você vai perceber que ele vai abrir o Frame Buffer e te mostrar a última renderização que você já estava fazendo e que ela continua acontecendo aqui. Por isso, se você quiser fazer uma nova renderização, sempre aperte aqui no Stop e agora sim, ao clicar no botão do render, uma nova renderização será iniciada. Vou finalizar aqui novamente essa renderização, clicando aqui no Stop, e te dizer uma outra informação legal, que é, aqui na janela do Frame Buffer, você também consegue iniciar um novo render clicando nesse íconezinho aqui do lado. Tá vendo? Que também parece um bule. Ao clicar nele, o render também começa. Então, o botão para iniciar um render, ele está localizado tanto aqui na barra de ferramentas tradicional, como também aqui na janela do Frame Buffer, quando a gente abre aqui ela e tem esse ícone. E quando nós clicamos no botão do Asset Editor, que abrirá essa nova janela de configurações, você também encontrará o ícone do bule para iniciar um novo render aqui também. E aí E aí E aí E aí